A gente vai ao vivo com o Alfredo para saber das ocorrências policiais nas últimas 24 horas. Bom dia, meu amigo! Olá, bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Israel, ontem a segunda delegacia de Polícia Civil, comandada pelo delegado Fernando Casati, conseguiu recuperar um aparelho televisor, também um notebook e um revólver calibre .38 que haviam sido furtados de uma residência na rua Doutor José Amilca Congro Bastos, no bairro Jardim Cangalha, Zona Norte de Três Lagoas. Os produtos furtados tinham sido levados por um larápio, o conhecido aí Vugo Zóio, que tem 33 anos, invadiu a residência, furtou os produtos e vendeu numa boca de fumo. Os policiais foram até essa boca de fumo depois que o Zóio entregou aí para os policiais o local. Lá o traficante não foi encontrado, um familiar dele que abriu as portas para a polícia entrar e recuperar os produtos. O revólver calibre .38 com quatro munições, o televisor, o notebook, além de dois outros televisores que já haviam sido furtados por Zóio e também uma bicicleta. A bicicleta os policiais não conseguiam recuperar. Zóio furtou a bicicleta no domingo e vendeu em uma boca de fumo no Vila Aro, onde os policiais foram, mas não foi localizado o suposto traficante. Agora a polícia vai tentar localizar essa bicicleta e os traficantes que teriam comprado de Zóio essa bicicleta, também o revólver, os televisores e o notebook. Após os produtos serem recuperados pela segunda delegacia de polícia civil, foram levados até lá e entregues para os proprietários. Lembrando que a arma foi devolvida devidamente para o proprietário, porque ela possui registro e ele possui a documentação exigida pela lei para possuir o armamento. Tivemos um problema com o sinal do nosso link com o Alfredo. Daqui a pouco ele volta com a informação do Zóio. Ê Zóio, hein? Em vez de tomar rumo nessa vida, não vai cometer essas cacas aí, né rapaz? Que barbaridade. 6 horas e 43 minutos. Agora deixa eu mandar um abraço para o pessoal que está ligado aqui na Cultura FM. O Domingos Andrade e o Davi Rodrigues Oliveira. Bom dia, Israel. Bom dia, Antônio Luiz. Obrigado, Davi. Bom dia para você. A Regina Maciel também, a Maria Egídia, a Sara Cristina também está mandando. Voltou o sinal aí com o Alfredo? Voltou, voltou. Alfredo, nós tivemos um probleminha. Por favor, pode dar sequência aí na informação do Zóio. Opa, beleza, Israel. A oscilação da internet acaba complicando. Mas, então, Israel, como a gente dizia, o Zóio agora vai olhar o sol nascer quadrado no Presídio de Segurança Média, aonde foi levado já ontem mesmo. O que a polícia agora tenta identificar são os traficantes que estavam fazendo essa negociação com o Zóio, fornecendo drogas para ele por materiais furtados, que ele invadiu as casas. Duas casas furtadas, em seguida, a primeira foi no domingo, aonde ele furtou a bicicleta, numa casa de material de construção ali no bairro Vila Alegre. Pulou o muro junto com o comparsa, pegou a bicicleta como se nada estivesse acontecendo, sem se preocupar com nada, como se fosse um direito furtar alguma coisa pertencente ao outro. E, no dia seguinte, já na manhã de ontem, ele invadiu uma residência, pulando o muro ali no Jardim Cangalha, na doutor José Amil, com a Congro Braços, e furtou o televisor e também esse revólver calibre .38. Agora, autuado por furto qualificado e preso, a polícia espera que Zóio dê um pouco de tranquilidade, e os policiais consigam colocar aí atrás das grades também esses comparsas que incentivaram a cometer os crimes mediante o pagamento com drogas. Israel, daqui a pouco eu volto para falar de um desdobramento de um furto que foi solucionado e os policiais conseguiram identificar aí os autores e recuperar outros objetos que haviam sido furtados pelos marginais. Com você, Israel.